Salve galerinha, Trindade na área, como é que vocês estão? Galera, estou aqui novamente gravando pra vocês Caraca, mano, cenário novo, né? Novo não, gravava nele antes, mas eu tô de volta nele É um cenário que é espaçoso, né? A iluminação não é tão boa assim, mas começo é começo E vocês estão bem, cara? Eu tô relativamente muito bem, cara A gente atingiu a marca de 200 mil seguidores no TikTok, mano, cara Mano, eu quero muito chorar, mano, eu não choro, mas eu fico muito sentindo, sabe? É uma sensação muito incrível, é saber que eu tô crescendo através do meu talento Das coisas que eu realmente sei fazer, que é o humor Eu fico muito feliz, cara, porque a maioria das pessoas que estão aqui, são dinheiro do TikTok Cara, vocês estão no meu coração, cara, vocês são demais, mano, eu amo vocês E eu tava pensando também, cara, esse ano, provavelmente, muito provavelmente, ou possivelmente, né? Eu pego um milhão de seguidores, eu tô sentindo essa energia Esse... eu tô sentindo no meu coração, cara, que esse um milhão vai vir E se ele vir, eu tô com, sei lá, uma meta, né? A ser realizada se eu atingir os um milhão O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que cor eu posso pintar meu cabelo Em comemoração ao milhão, se a gente chegar a esse ano Coisa que tá bem perto Trindão, eu tô sempre com esse boné aí na cabeça E em vez de ver o cabelo, como é que é? Gente, meu cabelo é muito grande, cara Olha, mano, ele tá amarrado com a xuxinha rosa, tá? Vai do lado Olha o cabelo, é muito grande, cara Você já imagina aí um cabelão desse aqui, pintado de rosa Não escolhe rosa, não, pelo amor de Deus Platinado, cara, branco, já pensou, velho Meu cabelo é muito... eu não posso soltar aqui, não Eu posso soltar depois, tá? Ele vai até aqui, gente, ó Por aqui, sim, ó O rapazou, tá aqui no outro, tá muito grande, gente Não posso soltar, não Depois você vê Muita gente me pergunta Ah, Matheus, por que tu grava com boneta? Teu cabelo é tão bonito, cara Sei lá, eu gosto de boneta Ao mesmo tempo eu gosto do meu cabelo Mas eu prefiro ser mais boneta do que mais só o meu cabelo Enrolação e bora começar o vídeo Estudia tava pensando Irmão, rapaz Por que irmão é tão coisado, né? A gente tem irmão, é irmão Homem, irmão, mulher Ambos são um cão, né? Não ajuda em nada, né? Só atrapalha a nossa vida, né? Porque irmão, meu Deus Relação sempre vai ter irmão mais velho e irmão mais novo, né? Eu era o caçula da história E meus irmãos sempre me escravizavam E quando o bonito queria sair A mãe só deixava se me levasse junto E eu não gostava não de ir também Mas ele não queria que eu fosse, não Vamos pra uma festa hoje Eu saio com uns amigos ali Eu acho que Vou voltar a ser umas 10 horas Vou pensar 10 horas você não chega aqui não Você vai chegar aqui às 8h30 E vai levar o seu irmão Se não levar, não vai não Mas não vai de jeito nenhum Uba, eu vou também Oh, meu Deus Você fala sério, mãe Ah, vou mais não Deixa eu te falar Vela Não ia levar, não Mas também se levasse Eu ia pedir o que for Menino Ia atrapalhar ele toda hora Geralmente ele queria ir Pra se encontrar com as negas dele Ficar Beisando Eu ia ficar de vela Mas também ia comer Tirar do bolso dele E comer até umas horas lá É Você é muito linda Que tal a gente se beijar agora? Ai, você é linda também Pra não se beijar Ah Ah Diz que ia sair com os amigos, né? Não vou ficar segurando vela aqui não Eu quero Eu quero é um milkshake ali Cara, moleque Que chato E tu não ficou em casa, mano Meu Deus do céu Eu tenho que fazer Traer esse moleque Oh Ele tava demorando pra ir embora Ele tava com sono Querendo ir embora Querendo ir pra casa Ele tava fazendo nada Tinha enchido o bucho, né? Ela tava só segurando vela Até umas horas E queria ir embora E o cabra demorando ele Ah, gente Pode assistir um filme agora O que você acha? Tá cedo ainda Vai dar 10 horas Vamos assistir? Ai, vamos Eu amo filme Ah Negócio de filme A gente falou que tá em casa 8h30 E o Raíta passou Foi de 10 horas Quando chega a cara Mas acaba da catarraça, viu? Ah, sai de maior, moleque Eu vou embora a hora que eu quiser E tu vai ficar aguardando A gente vai assistir filme ainda De maior Nem parece que a mãe te deu uma sorrota Nem é porque tu quebrou os copos de vidro dela Sai daqui, desgraçado Sai, cala a boca Idiota Eu não sabia que você ainda Apenhava dos seus pais Eu não apoio não É porque esse moleque Fica me provocando aqui Eu nunca apoiei É Nunca É Desde metida O irmão na merda Eu tava nem ir pra ele Eu infernizava mesmo Era desse tipo Dividir coisa entre irmão Hum, e agora, meu Ficou do meu irmão Comprar uma bomba Um bolo Queria dividir Não Comprar uma bomba Desse tamanho aqui Um bolão Desse tamanho aqui Não queria dividir com os irmão Não Era o jeito que a mãe Posso sair e me dar Senão ela não Darra nele Hum, hum, hum Esse aguardinho bom Hum, hum E aí, doido Me dá uma ainda Eu tenho que ir com fome, ó Raja, lasca Ah, bicho, velho Ah, bicho rei do diabo Mas que bom engasgar também Eu dei pra mãe, velho Mãe chegava Dava uma surra, né Pra ele agarcer Morre de fome E não dividia Acordo com os irmão O bicho era otado Não dividia mesmo, não Tava pra tacar a mão Na cara dele Otado Também não era só Eu acabou Não tava com ele, não, filho Quando ele visse Eu que fazia Qualquer boberia ali Qualquer ruzinha ali Já tava em cima Prestando atenção, ó Pra quando ele visse Ele entregasse pra mãe E me ferrasse também Não era besta, não, filho Irmão, ó Tão ali, ó Pra se odiar Oba Desenho Eita Tá com a mãe chegar Ela vai morrer, né Só se tu dizer, doido Ai, meu Deus do céu Relaxa, besta Relaxa Não vou dizer, não Contanto que você Comece fazendo isso Pra mim Eu vou me dar Até deitar nesta rede E você vai fazer Umas massagens Dos meus pés E lavar minhas cuequinhas Que tão rima da pia ali Né, amor De que ela tô com a raparria Dois e meio que tá de moeli Deve tá pura carniça Eu saber não, otário Outro lá, outro mordo Pra mãe chegar lá Vai acabar com a tua raça Ele pode falar Que eu mandasse Não, eu vou dizer, ó E eu vou dizer Pra tu que eu vou controle Eu começava a fazer O que ele mandasse, né Pra mãe ter que chegar E acabar com a minha raça, né Tinha que fazer Tudo que ele mandasse Eu ficava indignado lá Ah, não É o fim de rapariga Doido Ele não era até cansado Ele não queria nem saber, não Ele queria me fazer Escravo O dia todinho Se pá até a semana, né Até o dia que a mãe descobrir Controu e que vai quebrá-lo Adivinha Ai, ai Tá na novela Que diabo Controu e rachada É isso aqui, hein Qual é a foda O dorminho que quebrou Isso bem daqui Quem foi? Deixa eu ver Né, não foi eu não Nem assiste televisão Neste dia, né Eu não sei quem foi não Eu só sei Que eu não fui Muito menos eu Fico o dia todo No celular Nem televisão Não assisto Pra você ter noção, mãe Não rei botar a culpa Arriba de menino Que não fui eu não É, né Seu menino Só menos sonhar Que essa arrumação Vem aqui Foi vocês dois Ou um de vocês Vão amarrar o doido E dar uma surra Uma surra bem nada Viu Tonho Amanhã eu tô comprando controle Não é que você não presta mais não Mas de moleque, rapaz Se não for você Você foi quem? Eita Vai gastar dinheiro Doido de controle Rapaz Isso aí é o quarto que eu compro Meu Deus do céu Esse menino, viu Só pode ter sido eles Não foi alma Passava confusão Dedicava pra saber Que quebou o controle Eu não queria dizer Que tinha sido eu Que tinha quebado Eu tava recebendo Descrato meu irmão Lá por semana todinha Pra ele não contar E a mãe acabar Com a minha raça Nem sempre era desunião Entre a gente Tinha uma vez Que a gente tinha que se juntar Tinha que se juntar Pra poder pedir pra ela Alguma coisa Que a gente tinha que fazer Juntar Combinar antes, né Mas na hora Ele não dá merda E doido Eu bato e tu pede Vendo uma pedindo Eu vou só bater Aí eu bato aqui E tu fala com ela A gente quer sair Ih, porque não é o contrário Eu bato e você pede Assim é melhor Injusto Né Contiga ela deixa a marca Tu pedindo Quando tu é mais velha Ela deixa a marca Tu sair comigo Assim Eu nem sei se ela já é deixada Doido Então Eu vou só bater É quem tu fala, tá Esse bate-boca De quem fala De quem bate Até Chega a hora de nenhum Fazer nada E era assim, mano A gente se juntava Mas era meio que nada, né Que nem eu tinha coragem De chamar Ela tava dormindo Quer ver minha mãe zangada E com tua cordeira Que ela tava dormindo No quarto dela Sossegada Depois de um dia inteiro Envarrendo a casa Lavando louça Cuidando do menino rei Pra tu infernizar as noites Tenta, meu filho Tenta pra tu rei Parte ruim Que se a gente é irmão novo A gente com certeza Vai ficar com as roupas Do nosso irmão mais velho As roupas reafé Toda reusada Reusou cinco anos Com o indivíduo Pra passar pra nós depois Pra gente usar mais cinco anos, né Ai, ai Matheus Anda cá, vê A roupa do teu irmão Deu pra tu Que não serve mais nele Caminha, vê Segue, tô aqui Pega Ah Essa blusa é muito pequena Não vai servir não, mãe Eu já sou a blusa É aqui mais de dez anos Olha Vai servir em mim não Tô toda engenhada velha Eu não vou querer isso aqui não Pode usar Que eu não vou comprar roupa Pra você Tão cedo você vai A roupa do seu irmão E ai Eu não quero nem saber Pode usar Que eu não vou comprar Roupa esse ano Não tem Não tem O dia do seu irmão Eram as roupas Ria feia Que o nosso irmão Tava pra gente A roupa redkin Eu esqueci de tirar A deixa Tá no final do vídeo mesmo, né Enfim Eram as roupas Ria feia Que o nosso irmão Tava pra gente Engenhada redkin Dizendo que ele já vestiu Ai eu Meu Deus do céu A única coisa que eu Tava roupa nova pra gente Né A mãe também A gente que fica recebendo roupa É do nosso irmão Enfim galerinha Esse foi algumas partes Eu não contei todas Porque o meu vídeo Fica longo demais Então esse foi algumas coisas Que eu geralmente Vivo com o meu irmão Vivia com o meu irmão não Meu Deus cara Enfim galerinha Esse foi o vídeo de hoje Se você chegou até aqui Muito obrigado Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Vai me fortalecer bastante Bastante Fábio Tô derrolado nesse Obrigadão